Vamos para as notícias então? Eu queria começar com a seguinte novidade Na verdade isso já tem acho que uns dois dias que foi falado Mas eu estou trazendo agora para vocês A EA, a desenvolvedora EA Electronic Arts Ela vai fazer uma homenagem em celebração ao Carnaval Brasileiro Isso no jogo The Sims 4 E quem ela convidou e quem ela convidou para de certa forma ser assim a estrela desse momento de celebração Pablo Vittar A EA entrou em colaboração com o artista brasileiro Pablo Vittar E vai ter um kit, uma DLC de Carnaval Roupas, fantasias de Carnaval de rua E você vai poder comprar isso para o The Sims 4 E você vai poder ir lá na parte de criação de personagens E colocar esses acessórios inspirados no Carnaval Brasileiro Segundo a EA né Porque a maneira que muitas vezes o Carnaval Brasileiro é retratado lá fora é meio bizarra Mas é isso É isso Essa é a notícia Pablo Vittar vai ser uma DLC de The Sims 4 Umas semanas atrás eu fiz uma... tipo uma review Na verdade não chegou nem a ser uma review Foi mais assim a minha impressão geral da quarta temporada de Cobra Kai E eu tinha dito que eu estava um pouco preocupado com os rumos que a série estava tomando Porque parece que os roteiristas não estão sabendo o que fazer com os personagens E o que fazer com a história, o que fazer com a série Então eles estão enfiando tudo que é personagem nostálgico e situações nostálgicas no seriado Para ver se conseguem segurar a audiência Ou mesmo por falta de criatividade E em alguns momentos eles estão errando feio Eles não estão sabendo o que fazer com alguns personagens Como escrever para alguns personagens Essa foi a impressão que eu tive assistindo a quarta temporada Inclusive eles cometeram uns erros lá que foram bem bizonhos Eis que os criadores de Cobra Kai estão discutindo a possibilidade de trazer Hilary Swank Para fazer uma participação na quinta temporada Eu falei que eles estavam usando os clássicos, a série de filmes como muleta E olha aí, mais uma vez a minha impressão está sendo comprovada Porque realmente esses caras não estão sabendo o que fazer com o seriado E vão trazer a Hilary Swank Mas eu acho que o filme da Hilary Swank é o pior de todos E olha que o terceiro filme do Cobra Kai é ruim para um cacete É muito ruim E o Cobra Kai da Hilary Swank consegue ser pior ainda Eu tentei assistir esse filme duas vezes e não consegui E olha que eu tenho uma tolerância para filme ruim bem alta Mas essa é a notícia Os criadores estão discutindo a possibilidade de trazer a Hilary Swank para a quinta temporada Fazer uma participação Ai meu Deus do céu, esse povo não sabe o que é da vida Falando em DLCs e participações Eu abri a primeira transmissão ao vivo que eu fiz na minha vida A primeira live do canal que eu abri lá na roxinha Foi com um jogo de terror E foi com um jogo de terror chamado Dead by Daylight E a próxima notícia é referente a esse jogo Adivinha qual o próximo conteúdo que vai chegar em Dead by Daylight Se você pensou numa franquia famosa de terror Num certo palhacito Você pode ter acertado em cheio Mas se você pensou no It, não é o It É na verdade o Jogos Mortais Mas não é o Jigsaw Lembram da pupila da estudante do Jigsaw A Amanda Young O nome dela no filme O nome de guerra dela era The Pig Killer E também a roupa O uniforme do detetive Tep Vão estar desbloqueáveis no jogo Com personagens favoritos Eu só não entendi uma coisa Eu não sei se a Amanda Young Ela vai ser um personagem jogável Ou se ela vai estar com a máscara de porco E você vai poder jogar com ela Como assassino Ou se as duas coisas Mas eu sei que o uniforme A roupa do detetive Tep Vai estar disponível Bem interessante aí Eles no Dead by Daylight Eles conseguiram os direitos De vários matadores Vários monstros E serial killers famosos De filmes E de histórias Enfim Eles conseguiram trazer Muito conteúdo Para dentro desse jogo Eu só acho que Eles deveriam inventar Eles deveriam se preocupar mais Ao invés de trazer mais skins Eles deviam se preocupar mais Em trazer mais conteúdo Para esse jogo Porque esse jogo Ele é uma mecânica muito repetitiva São quatro pessoas Tendo que consertar lá Algumas coisas Para tentar escapar De uma arena fechada Que tem lá Uma aranha mística Sobrenatural Que tenta Comer vocês Depois que o monstrengo Pendura vocês Igual carne de açougue No espeto Lá no gancho Eu acho que esse jogo Precisa de mais conteúdo Ficar só nisso Tem uma hora que Acho que sei lá Pelo menos pra mim Ele joou bem rápido E olha que eu joguei ele Uma vez só E eu vou finalizar aqui As notícias de hoje Com Elden Ring Elden Ring Elden Ring O jogo que está mais Hypado que Dying Light 2 Com colaboração de R.R. Martin Do Game of Thrones Ele será mais fácil De fechar Do que Dark Souls Quem disse isso Foi Hidetaka Hidetaka Miyazaki Ele é o presidente Da From Software E criador de Dark Souls E do Sekiro Ele afirmou Que vai ter Bastante liberdade Porque o Elden Ring É um jogo de mundo aberto Diferente dos outros dois Que são um pouquinho Mais lineares Pelo menos Esse jogo Vai ser Muito mais Vai te dar Muito mais liberdade Que os outros dois Palavras do diretor Ok E isso vai fazer Com que Os jogadores Possam Evoluir Os personagens E quando eles Foram enfrentar Os bosses E determinadas Determinadas barreiras Obstáculos Dentro da história Vai ser Muito menos Complicado Para passar Vai ter muito menos Trabalho Vai dificultar Muito menos As coisas Para os jogadores Eu estava Hoje Numa conversa Uma discussão Entre aspas Que rolou Lá no Discord Do canal E tinha algumas pessoas Que estavam Bastante desanimadas Pelo Elden Ring Só que Tem aquela parada A franquia Dark Souls É uma franquia Que agrada Tem uma base De fãs Bem fiel Mas ao mesmo tempo Ela espanta Muita gente Pela dificuldade E aí eles Estavam justamente Falando sobre isso Poxa Eu estou interessado Em Elden Ring Mas Esses jogos Dark Souls Aí não rola Não rola É difícil demais Eu não me interesso E aí eu até Já adiantei lá Eu falei Olha Vai ser bem mais fácil E aí é isso aí Estou trazendo aqui Para vocês Elden Ring Será mais fácil De fechar Que Dark Souls Gostaram da notícia Se divertir com o jogo Também Pessoal Por enquanto é isso Um bom início de semana A todos Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau Tchau